Olha onde está o seu microfone Deixa eu... Vou em casa, vamos pegar essa missão aqui pra ver de qualquer coisa E depois levaram a fazer outra Nossa, chega, só ligar o PC Vem, amor Só vou colocar o micro-sanelo aqui, amor Como é que eu... Ah, não tem como colocar a chave Ah, tem que ter o espaço Ah, vamos, o que você quer? Deixa eu teleportar Tá indo pro lugar todo errado Não consegue encontrar seus filhos? Eles saíram pra brincar mais cedo e ainda não voltaram Eles voltam bem rápido quando eu chamo Meninos, o jogo acabou Apareçam Moe? Moe? Scott? Estão me ouvindo? Scott? Cadê você? Isso não tem graça Quando os viu pela última vez? Deus, horas atrás O normal era já terem voltado Mas eu olhei em todo lugar Acha que aconteceu alguma coisa? Você viu alguma coisa? O Moe tem 13, o Scott 16 Não, mas moleques dessa idade gostam de dar uns perdidos Não Não os meus meninos Eles sempre me dizem aonde vão e quando vão voltar Dessa vez não foi diferente, mas Ai, o meu aniversário tá chegando É a cara deles terem se metido em encrenca Tentando me fazer uma surpresa Eu morreria Entendeu? Se alguma coisa acontecesse com eles, eu... Bom, vira o ventilado, dá mais pra sair Beleza, eu vou tentar achar eles Como o peregrino, eu fiz muitos rastreamentos O quê? Um peregrino? É uma pena eu não ter escolha Pois eu sei o tipo de gente que vira peregrino E eu gostaria de não ter nenhum assunto com você Só quero ajudar Onde eu começo minha busca? Bem aqui Às vezes eles brincam com um garotinho Encardido perto dos muros da igreja Eu vou dar uma olhada Você fica esperando aqui Parece que você se comprometeu com alguma coisa Passagem? Hum Vamos fazer a missão ao lado Que a gente pegar o... Os cartões falsos Oi O que é isso? 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 É por isso o arquiteto, eu fiquei esperando 6 anos pelo torneio da arena do WhatsApp. O show é dele? Como é bom que é esse não, não consegue vir, né? Então tira uma soneca. Noque dele. Tomara que venha aqui. A missão deus tá... Cuidado, tem bicho ali, ó. Ele tá aqui do lado. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Jú morre! Eu pus a faca quebrada, mano! Tô tá doido? Apertei mesmo! Ah mãe, tem que matar 50 deles, já vem outro. Ah, está morrendo. Ah, a vida dele, como é que não está? Mata, mata. Certão. Você morreu ele? Nada. Troféu infectado grande, dá um troféu, me deu só um. Viu? Ganha troféu. Ele não morre. Ah, nem acerta. Ah não. Mata só mais um aqui, né? Tá bom, a minha escada é boa demais. Já dá muito dano mesmo. Dá. Pega os negócios dele, não esqueça não. Peguei, peguei. Aí ó, já deu uma limpa. Está ficando de dia, puta merda. Vamos na missão que tem que ser de noite, rápido. Quantas horas? Eu não vi? Sete. O dia está chegando. Não, não vai dar tempo não. Não vai dar tempo não. Então vamos nessa da igreja aqui mesmo. Pera. Procure os garotos. Rastreados no bazar. Eles estão no bazar, pô. Não, não é. Ele falou, é. Procure aqui. Isso aqui que é igreja. Falou igreja. Falou igreja. Ah não, está atirando. Não, não não. O que é aquilo? Cerveja? Onde que esses meninos estão? É a Amanda? Aqui no Corbeca. Não é que não, né? Nada, se é a menina. Uhum. Você lembra que ela pegou? Tava aqui que bichão grandão Eu vendi mesmo, ela acabou de vender Nooo, coitada Tadinha Procurando lugar diferente Meu Deus, esse moleque tá Apertando o Q não tá dando nada Aqui fora também nada Nem vi eles chegando Agora eu tô sentindo tanto Achei Então tira uma foneca Lindo lá de fora Os lutadores começaram a morrer na arena do massacre Acho que não quero mais ser um campeão não Se tá dando problema, vem pra plantar tremoço Já pensou em vegetais? Não tem nitrogênio suficiente Ei, eu tô procurando dois garotos O Scott e o Mou Mou? Ele é meu mais novo melhor amigo, sabia? Tirando o amigão, é claro Vocês se viram hoje? Hoje não Mas ele e o Scott tem brincado bastante comigo e com o amigão O amigão não confiava neles Mas agora a gente sempre se diverte muito Ah, você conhece o amigão? Ele é meu cachorro Você não viu ele, né? Grandão, peludo, pretinho Corre atrás de bolinha que nem um filhote Mas já é velhinho Não, mas achei que bichos de estimação não pudessem entrar no bazar de todo jeito E o Mou e o Scott, alguma ideia de aonde podem ter ido? Ah, sei lá Mas o amigão? O amigão é de rua Ele aparece aqui todo dia pra brincar comigo Queria ficar com ele, mas o meu tio não deixa Quem sabe um dia Ei, sabia que não é verdade que cachorro só enxerga em preto e branco? Tenho duas bolas de brinquedo, mas o amigão sempre persegue a Azul É a favorita dele O papo tá incrível, mas eu preciso ir embora Eu tenho que achar o Scott e o Mou Pois tá incrível mesmo Sim, um monte de coisa sobre cachorros Sabia que um cachorro consegue produzir até dez sons diferentes? Ai, amigão Onde é que você se meteu? Escuta, moleque E eu não tenho tempo pra TV Colosso no momento Tá, tá Se você não gosta de cachorros, devia ter dito logo Eu não Eu Deixa pra lá Olha, eu te aviso Se vir o amigão por aí, tá bom? Enquanto isso, eu preciso encontrar o Scott e o Mou Peraí Acabei de pensar em uma coisa O portão do bazar é óbvio Por que o Mou e o Scott estariam no portão do bazar? Eu sei lá Eu tô falando do amigão Tem osso pra tudo que é lado lá Porque, bom Você sabe O amigão cava que nem um maluco no portão Foi mal, garoto Eu não tenho tempo pro amigão agora Eu tô com pressa Cavar ossos humanos parece bem bizarro pra mim Mas o Scott e o Mou acham hilário Peraí Então o Scott e o Mou não passaram por aqui no fim das contas? Tem mais algum lugar que eles costumam ficar? Se você quer eles tanto assim Pode procurar na estrada do rei William IX O Scott mostrou pra gente como caçar fluinhas lá Valeu pela diva e fica tranquilo Logo que eu achar os meninos Eu vou procurar o amigão Valeu moço Eu espero que sim Se você conseguir Talvez o amigão fique seu amigo também Eu treino oito horas por dia Pra entrar na arena do massacre Peraí É de noite que tem que ir amor? Ah não Ok Ah não, eu sei que não Não Olha os cocumelos aqui. Nunca mais eu uso isso aqui. Sim. A gente usava errado demais. Sabia que dá pra criar quebra. Nunca mais você usa o quê? Cocumelo sozinho. Serve pra criar aqueles sprays que curam tudo. Cocumelo cura nada. Aham, é fácil. Então agora tá criando só ele. Moe! Scott! Scott! Moe! Scott! 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 O que é isso? A gente teleportou? Eu cheguei no lugar certo Ai, antes Oh, oh, oh O que aconteceu, exatamente A gente tava jogando pauzinhos pro cachorro pegar E ele correu pra lá Você disse que ele fugiu Militar zona, fodeu Ele correu pra dentro A gente foi atrás dele Um infectado atacou O cachorro O cachorro salvou a gente Eu preciso voltar Eu preciso salvar o Mo A mamãe vai me matar Em que andar tá o Mo Segundo andar Não, não, não Terceiro ou talvez o quarto Ai, eu não sei Por favor, salva o meu irmão, senhor Oh, volta pro bazar Eu vou encontrar ele Eu prometo Cuidado com os infectados, senhor Sobrou pra nós Meu Deus, volta Volta Tem outra pessoa aqui Não Ô, pra quem Ele matou tudo Quem é esse? Você não te fez a safada? Tem que expulsar ele Ele mata os bichos no hit Daquias grandão Cadê, irmão? Deixa eu falar com ele Espera aí, irmão Ô, maluco Ô, Brachiala Alô, alô Alô, alô Alô, tá ouvindo? Tá, agora eu tô ouvindo Ô, viado Você tá muito forte Não tá escutando não, não Não, não Não, não Não, não Não mata esse bicho aí Que você mata, não Tá ouvindo agora, amor? Não, tô ouvindo Não, não Não, não Dá pra jogar com ele não Volta aí, ó Ele tá arregaçando os bichos Na porrada O chat você não tá ativado, não? Aperta aí, enter Enter Vai Nois online Ó, acho que eu tenho Eu tenho umas armas aqui, tá? Preciso matar eles, ó Não, mas ele vai ficar pá Tô tentando pôr o chat aqui pra ela O chat de voz Eu não mexo no chat mesmo Vídeo O que você falou? Foi na história Eu nem mexo no chat Não, eu expulso aí, é Não, eu expulso aí 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 Fechei Peraí, isso aqui não vai conseguir fazer agora não, mano Por que não? Ué, tem aqui os bichos, né? Quem que matou? Aqui vai ter queijo infectado Ali, ó Ele é nível 1 Morre não Sai daí Vou voltar Só vim pra cá Isso aqui não dá de dia Pera Então vamos fazer a principal Nível 2 Tem a principal Teu tá ali em cima Essa aqui talvez é de dia Encontre os cartões Falsos de Spike Ah, vamos na principal mesmo Tá mais perto Má arcada O vagabundo É, dá pra jogar com os caras não Os caras são muito fortes Você lembra dessa área? Como é que conseguiu chegar ali? Eu até baixei a escada já Tá lembra daqui? Tá bom A missão principal aqui Ah, do outro lado Agora vai dar pra entrar Antes não dava Por isso que a gente não pegou o inibidor Quer ver? Essa parte aqui não abria não Aqui tem o inibidor Ele tá aqui, ó Máscara nível 3 Deixa eu ver Pode upar? Não Algum tipo de colecionador Ou o que? Isso não é prova Tem coisa ali Esse lugar é um de chão Esse lugar é um de chão Eita, depressa Tem alguém na sua direção Ah, ótimo Não pega a garra Se não sabe ficar agarrado É pra jogar Vai daí Já O cara era muito forte O cara era muito forte Espera E aí? Tá aqui, ó Apertei em que é Uma tatuagem Descomandante Isso é da pele Isso é verdade de pele Que porra é essa? Caralho Isso Isso é pele humana Meu Acho que é a tatuagem Que eles esfolaram do Lucas Que doentes Quê? Sim Nossa Eu tô com ansia de vômito Sai daí agora mesmo De tanta coisa que eu vi Não sabia que contratavam peregrinos Como faxineiros E o que? Eu falei que era do Tá esfolando peles agora, Barney Do que é que? Um pedacinho do Lucas Pra lembrar dele Seu doente Vai se fuder É esse cara Ah, mas esse aí Eu vou bater com prazer Já saiu tomando Deu nem graça Com essas armas Que o Georgina pegou Para Puta que pariu O que tá acontecendo aqui? Ficou maluco? Ele Ele tá de armação Esse maldito peregrino Tá incriminando a gente Do que ele tá falando, Aiden? Eu encontrei a prova Escondida nas suas coisas Prova? De que? Você curtou a tatuagem Do braço do comandante Lucas Após a morte dele Ou enquanto ele ainda tava vivo Você ficou maluco? Eu não fiz isso Talvez você não tenha feito Mas o maluco do seu irmão Barney não é um psicopata Não temos nada a ver Com a morte do Lucas Não Eu vou falar com o Aitor Achei a prova Que ele tava procurando Aiden, não somos nós Ninguém do Bazar Vai acreditar em você Não Não faz diferença Não faz diferença Não faz diferença Agora a questão é entre você e o Aitor Espera Por favor O Aitor vai, ó Que engraçado Ele não quer saber da verdade Ele não quer saber de achar O verdadeiro assassino Ele só quer um motivo Pra saquear o Bazar Essa guerra não é minha, Sophie Não Mas suas mãos ficaram cheias de sangue Sangue de inocentes Tem alguém armando pra cima da gente Alguém esperto Não somos nós Que mistério Você que gosta de resolver Mano Mano Mas você sabe disso Eu sei que você quer se livrar dos pacificadores Sim E vamos nos livrar deles Mas não como psicopatas e assassinos Aiden Acredita em mim É armação Vou te ajudar a chegar no centro Eu juro Como? Acabando com o maior problema do local Os pacificadores Isso parece perigoso Como que os pacificadores Estão se preparando pra isso Há muito tempo Vou te contar tudo Quando estiver pronta Mantenha o rádio por perto Aiden Hora de mudar algumas coisas Por aqui Agora esse tá ficando suspeito Esse Ah tá Ok Já achas? Aguarde a ligação da Sophie Hmm Tem que esperar a bonita ligar agora Vamos vindo pra cá Ih, tem dois Tem um que só dá a noite, tem que ser nesse de cima aqui Marquei com a setinha ali Tem que carregar esse do fogo O que que fez? Eu caí no colchão, você tá pulando não? Eu pus negócio de queda também Sai, sai, sai Meu Deus Nem dá pra pisar não, tá tudo infectado Cuidado E aí Olha, olha... Ah, dá para usar a arma também. Espera aí. Para lá, onde é que vai ter esse amarelo, hein? Amarelo da direita. É lá embaixo, olha. Achei. Encontra os cartões falsos de Spyder. Esse aqui? Um cartão da Spyder. Sei exatamente quem está procurando por isso. Pronto, já peguei. Agora o outro é só a noite. E lá embaixo. Só que se a gente chegar aqui, olha, dá para dormir. Qual que é mais perto para dormir, hein? Essa aqui vai ter duas missões à noite. O do menino e o do cachorro aqui, olha. Nessa cama aqui que a gente vai ter que ir. Ah, se você usar a corrida naquela barra ali, não acaba. Se você usar a última barra, ele cansa. Ele para de correr antes de acabar. Tem de marca aqui. Área de caça bruxa. Vem cá. Vamos lá para ele liberar isso. Tome ele. Vamos lá. Vamos lá... É! Você não vai então! Nossa. Oh! Tome ele! Tome ele! Oh! Pegue ele! Ah! Ah! Não! Ah! 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 eu peguei aqui ó você pegou aqui também amostra e tem verdinha tem que pegar lá nos outros você não pegou e essa tela onde quer fica igual você fazer pargo eu peguei aí aí ó ligou já ela vai as mexida vou fazer do cachorro lá que aproveita que a gente já leva no bazar também eu tô com três barras de correr você tá com quantos é isso também ela tá começando a nossa terceira o o o o o o o o o a missão aqui ó Deixa eu só ver o que que é esse aqui. Eu não tava aqui. Esse é do DLC. Então. Eu vim pro teste. Vá até o Dark Hollow e colete cristais. Enquanto o sol brilha alto. O Dark Hollow, durante o dia. Você vai ou não? Mas eu luto ou passo despercebido? Você sai de lá com os cristais. Use um rifle se quiser. O resto não importa. Você conseguiu a arma? Eu não consegui a arma. É da Astrid, do Teatro do Massacre, emprestada para o teste. Vai entrar ou não? O olheiro tá vigiando. Mano, o que que vai fazer? Tô entrando. Tô entrando. Venta o Didi, não tem... Ah, arma aí, ó. Coletar cristais. Você quer fazer isso? Agora deixa pra depois. Toma tiro. Toma tiro. Ah o que você tem a arma? Ah, ó lá. Tá uma arma ali equipada ali. Toma tiro. 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 Não esquece da via do banheiro. Onde que tá o estranho, mano? Eu tirei no C. Ó, um tiro. Já coletei cristal, um. Olha quantos cristais tem em pé. Toma, atira. Toma. Toma. Tô sozinho. Tô sozinho, mano. Tô batendo seta mil, bicho. Olha aí. Que isso? Você usando arma? Ah, não. Eu não tô com arma. Não, hein? Não tô. Agora não. Sei que o que você fez. Eu tava com ela. O que você fez? Ai, que que é essa? Sei lá o que você arruma, não. Só você mesmo pra fazer um trem desse. Você perdeu o que dela. Você falou que não tava. Tá ali, ui. Tá ali? Qual que usa ali? A arma dele. Eu perguntei a arma. Tentei da forma. Você que tirou a arma. Não, já tava. Não tem que ter, não. Uma coisa já tá. Outra, você tem que ir equipar. Eu não tô sabendo pegar ela. É esse problema. Não pega não. Você já tá com ela. O cristal tem que pegar quantos? Dez cristal. Me ajuda. Pelo amor deus. Ah, não. Travou. Certo. Caramba, véi. Dois cristal. Peguei dois. Três. Pode ser pegou? Um. De dez. Peguei mais outro. Ah, passa ele aqui embaixo. Peguei mais outro. Eu tenho que pegar cristal. Não é matar, não. Eu tenho que pegar a arma. É cristal. Falta mais. Caramba, eu peguei todos. Não pega nenhum, não? Peguei. Então, por que você tem cinco? Não, eu peguei todos. Pegando alguns que eu tô vendo. Uau, eu tô pegando tudo. Olha lá. Eu peguei outro. Caramba. Eu quero fazer uma dessas. De uma vez. Caramba, você não pega, não. Peguei outro. Vou pegar os dez sozinha. Eu tô com cinco. Ah, não conta. É separado, merda. Um. Seis. Ali, um ali. Ah, você tá pegando cinco. Só falta um. Três. Eu tô nesse bagulho aqui. Nossa, amor. Eu não sei onde é que tá o último. Você tá pegando aí? Ah. Morri. Quê? Por quê? Ah, por que voltou? Não, desligou não. Tá valendo ainda. Tem que achar o último. Não, você tem que achar o último. Meu Deus, onde é que tá essa porcaria? Eu não acho. Ah, tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, velho. Tô jogando três fora. E eu perco a arma. Não, não. 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 Eu tô aqui no pontinho, é isso que eu fico. Nossa, velho. Faltou um. É muito. Faltou quanto? Faltou um seis. Um seis? Para, por favor. Eu tô... Pegou um? Ah, deixa eu arrumar. Morre. Aqui tem um. Dois. O cara é esse, se eu olhar. O que é outro aqui no sofá? Eu tô com... Cinco. Também tô com cinco. Tô ali no sofá. Dois. Ah, merda. Fiz merda, fiz merda. Vou morrer. Caralho, puta. Gordão. Pode estourar ele perto da gente, não. Sete. Oito. Nove. Bota um, mano. Oito. Nove. Nossa, mano. Bota só um. Gordão. Achei. Aqui, ó. Não, esse eu já peguei, pô. Pô... só que você não pegou então, nós tava comendo tanto acho que deve que a gente pegou em um lugar e tá parado achi, comeu acabou o que? qual que você deixou pra trás, Jesus pegou os dois aqui? peguei ai meu Deus, aqui você pegou? peguei, peguei ah aqui em cima hã? então não entendi não deve ser lá em cima que você deixou pra trás ó aqui tinha um aqui ó essa pia aqui, pegou a da pia? da pia? peguei lá de fora você pegou aqui da cama lá velho peguei também agora só tem um só tem um só tem um aí só tem um aí que eu não sei onde está eu não sei onde está tá bom, tá bom que bronze eu fiz 1,53 e deu já é de novo? não então olha lá, eu consegui bronze? que mentira essa concluiu mas essa não é do jogo não essa é do DLC vai vai nada mal te vejo na próxima agora tem que ir dormir para fazer a missão à noite deitando no meio da conversa deitando no meio da conversa deitando no meio da conversa uma noite uma é do cachorro e a outra é do... não, é só do cachorro não, só tem do cachorro olha lá, tá pertinho te cuidado, ouviu? olha lá eu vi que está derrotado, bem decidido que porra é essa? olha aí e você não finalizou? porque eu estava muito em cima e me viu, ainda apareceu o F aqui é a zona de valor, viu? tem que pegar os itens a espada é de uma mão dá mais dano no caminho de duas? pega tudo isso aqui que não faz só uma vez, tá né? olha aí olha aí tem azul aqui, olha olha aí uma facada hum tem um negócio aqui nossa, pode gritar ela ela está matando um hit poder de ordem é, ué tudo errado vamos comer chocolate aqui para encher a vida pega-se tudo isso aqui pega-se mas fica rico mesmo já caiu já caiu olha aí olha um monte de coisa aqui, não peguei agora eu consigo meu próprio cartão da Sparker vou abrir a caixa aqui ué, isso aqui não era do cachorro, não? mas já acabou pra mim está dando 11 metros aqui, ó acho que é para sair tem uma caixeta ali ainda quer pegar? não tem azul aqui, ó onde que é? tá aqui em cima peraí vou consertar arma é caro é porque isso aqui é para sair, ó peraí vou aproveitar e vou olhar aqui casamento missão secundária cadê a missão do cachorro? ah, o cachorro está aqui, ó vamos aproveitar vamos fazer agora o negócio do cachorro marquinha do cachorro vou no cachorro corre corre não preciso de luz, vou ver aqui tem, ó vou recuperar aqui dá uma mordida que nós estamos lá vem cá, boy aqui usando o shift, ó corre pra cara usa o shift de novo que você gasta a barra azul ai, ó viu? agora usou a velocidade peraí, é aqui o que é isso? não não a Delta está aqui também, ó amigo missão de verdade encontre Moe preta lá embaixo tá vai que abre isso aqui, doido é o cachorro fodeu, mano será que é por baixo? será que tem até entrada por baixo nessa? não abre, poxa vejam Vault caçando aí que eu vou só mexer o negócio aqui i e e Tchau. Tem, amor, tem outra entrada. Eu achei. Fica aí. Eu acho que ele vai por aqui, calma. Pode descer? Aqui é o lugar que a gente veio. Mas aqui lá era da outra missão, né, irmão? Era zoeira lá da missão de tempo. Eu tô escutando. Aqui! Meio ele. Peraí, tem que saber como é que entra aí, né? Tá, mas eu não sei como é que entra. Você vai entrar aqui, ó. Vamos lá. Acho que é pra lá. Ah, tá, deu certo. Você veio. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem perigo. Aquilo, tá lá fora. Eu andei com a gente. E o cachorrinho salvou. Coitadinho do cachorrinho. E a gente. Tá tudo bem. Você tá seguro. Entendeu? Ei, olha pra mim. Sua mãe me enviou. Ela tá te procurando. Pode sair daí. Aquilo voltou. Eu não vou sair, não. Fecha a porta, fecha. Ok. Fica aqui. Eu vou lá perto. De nada. Enfrenta tudo. Corta tudo. Não, o cachorro morreu. Não, morreu não. Ah, agora pronto. Ah, não. Com essas armas. Ah, não. Vou pegar esse bicho que gosta pro primeiro. Cai aqui nas costas dela. Toma. Aí, um hit, pô. Desvia. Ah lá. Já morreu. Opa. Me escada. Óbvio, óbvio. Acabou. Tem que voltar lá. Opa. Oxi. Eu subi de primeira, pô. Aí, óbvio. Agora eu saio, né? Tá. Eu saio. Já foi. Você não tá correndo perigo. Tem certeza? Aquela coisa morreu mesmo? Sim. Bom, mas o que vocês dois já estão fazendo aqui? A gente tava zoando. Que vergonha. Jogando no face. Mas seu irmão disse que vocês estavam brincando com o cachorro e depois correram pra dentro. Sim. Foi isso aí. Tô mentindo. Olha, amor. Eu acho que você tá mentindo. Não tô mentindo. Tô falando a verdade. A gente veio aqui porque... Por causa do cachorro. Ele atacou aquela... Coisa. O amigão salvou a gente. Se não fosse ele a gente... A gente teria... Não há nada que a gente possa fazer por ele. Você não tá entendendo. A culpa é nossa. Ele correu pra cá porque a gente tava caçando ele. Peraí. Caçando? O cachorro? Mas... Por que vocês estavam caçando um cachorro? Pra mamãe. É aniversário dela. A gente não tem nada. Nem nada pra comer. Mas a gente não queria que ela ficasse com fome. Não no aniversário dela. Aí quando a gente viu o cachorro brincando com um moleque chamado Dominique... Veio essa ideia. Caçar com cachorro. Caçar com cachorro. Virem pra lá e não olhem. Eu não vou fazer isso não? Eu pude já. Eu pude já. Pronto. Voltem pra mãe de vocês. Vamos aí. Deixa o cachorro morrendo. Pera. Tem um baú aqui. Prontinho. Tem duas missões lá no bazar. Agora. Tendo spanker. Tem uma missão ali. Tô fazendo as que tá perto né. Vamos levar esse aqui lá do spike. Marcou aí pra você ir? Eu tô lá fora. Tô. Ninguém vai pegar esse lugar maqui. Tô pensando que for. Tô com foca de lugar alto. Tem uma briga. Eu going to abrir a esquina. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou procurar a cura aqui, ó. Molotov, Gazusa. Durabilidade da Gazusa, ó. E aumenta. Turiquim. Strength de veneno, Faísca, fogo. Mas você pode comprar também. Eu não posso comprar, mas não. Eu pôo errado. Parabéns, não leio. Parabéns. É, 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 é. Não, é cura. Não, é cura. É esses dois. O pôo errado. Não dá pra poupar esses dois aqui não. Esse precisa de... Esse aqui precisa de sete, de dez. Mas eu vou pôr um trem que você não usa. Parabéns. 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 Why? Eu falo why. Why? Assim, why? Missão, camisa inteira. Missão, sim. Vou fazer todas de level 1 primeiro. Puta merda. Depois eu vou fazer esse level 1. Why? Não tem? Aqui, missão, casamento inteiro. Ah, vamos. Minha qualidade explode não acaba com a concorrência. Não dá agora, mano. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e fazer esse. Vem. Eu quero ir na missão. Isso é um absurdo, Sophie. Os pacificadores têm mais armas. Homens vão nos esmagar como vermes. O Heitor pode ter mais homens. Mas nós temos a vantagem de jogarmos em casa. Vantagem de jogarmos em casa? Sua louca, eu te proíbo. Enquanto eu for o líder do bazar, ninguém atacará os pacificadores. Você não lidera mais o bazar. Quê? Ih. Você não é um líder, Carl. Nunca foi. A mulher tá ficando estranha. Perdemos gente por sua causa. Pelos cristais. Você quase conseguiu morrer. Minha mãe queria um bazar de gente livre. Não de escravos dos pacificadores. Quero recuperar nossa paz. Você pode me ajudar ou pode ir embora. Roger, Humphrey, prendam eles. O que vocês estão fazendo? Eles querem trair o bazar. Roger. Você não tem mais nenhum poder, Carl. Quer ser que nem sua mãe? Esse sangue vai ficar nas suas mãos, Sophie. E vai ser muito sangue. Tirou a liderança, cara. Não temos nem chance em um confronto direto. Sophie? Que porra é? Sendo assim, vamos enfraquecê-los primeiro. Como assim? Vamos cortar a maior fonte de energia deles. Sem as lâmpadas UV, o Hitor não conseguirá defender sua base. Eles terão que sair dos túneis do metrô e não terão acesso ao arsenal. E como é que tudo isso me leva até o Centro Loop? Quando o Hitor estiver enfraquecido, ele retrocederá em busca de reforços. Não quer fazer? Não quer fazer? Não quer fazer? Mas antes, precisamos explodir um urinho de vento. Bem rápido. Antes que o Hitor fique sabendo do que estamos planejando. Barney, reúna o nosso grupo. Se prepare. Roger, Humphrey, vão pro arsenal. Profeirem em armas para qualquer pessoa capaz de lutar. Você, Hitor, vai lá com o Alberto e o Vincenzo. Eles vão te colocar a par do plano. Ok. Comunidade Liberdade, Aiden. Juntos, venceremos. Peraí. Ih, tem outra missão aqui ainda. Estamos com muito... Oh, Alberto. Essa sua nova armadura é minha boca. Boa para um besouro, ruim para uma pessoa. Sim, é fina demais. Que absurdo. A carapaça dos besouros é uma ótima proteção. Uma obra da maior destreza, feita com materiais da mais alta qualidade. É feita com... Com a... Quase dá pra ver uma cor de raiva saindo das orelhas dele. Cuidado. Ele vai explodir. Titânio, nós reforçamos a armadura com o Titânio que recuperamos do depósito de demolição. É por isso que ela é leve e mais protegida. Vocês não deviam ser tão cuzões. Ah, por que ele não falou logo? Veremos. Valeu, Vincenzo. Não precisava. Não foi nada, pai. Ah, quanto a você. Aqueles dois imbecis levaram os dois últimos coletes de Titânio. Não vim pela armadura. A Sophie me enviou. Parece que é pra você me incluir em algum plano. O plano? Meu plano? O Carl concordou? O Carl concordou! Ouviu isso, Vincenzo? Não, o Carl. A Sophie. Vai me dizer ou eu vou precisar adivinhar? Moinha. A gente vai derrubar o moinha. Bingo! O grande moinho que fornece energia à sede dos Pacificadores. Mas antes precisamos dos explosivos que o Jack e o Joey deixaram na torre d'água. Consegue buscar pra gente, peregrino? Após a explosão, todas as lâmpadas UV da sede dos Pacificadores ficarão apagadas. Assim os infectados vão poder atacar eles de novo. A velha Viledor voltará a ser livre. E você... Terá um caminho livre para... Bom... Sabe como é, né? Depois da chuva química e... Qual é o nome mesmo? O Central Loop. O Central Loop! Verdade! Como sabe que os Pacificadores vão fugir em vez de dar o troco? Porque foi meu pai que projetou o moinho. Ele conhece o negócio de core salteado. E é a única fonte de energia dos Pacificadores. Sem ela, os Pacificadores não vão sobreviver nenhuma noite na velha Viledor. Mas precisamos ser rápidos. Agindo antes que os Pacificadores saibam dos nossos planos. E aí, topa? Ah, fodeu. Deve ser. Ok. Então o moinho abastece todas as lâmpadas UV dos Pacificadores? Sim, isso mesmo. Muita gente vai morrer. Só se os Pacificadores não derem para trás e voltarem para o canto deles. Eles roubaram aquele moinho da gente. Ele era nosso. O Lucas e a gangue dele. Quando eles vierem, eles... Ah, que droga! Tomaram o moinho. Exatamente. Tomaram o moinho. Sem eletricidade, o Vator não poderá manter ninguém aqui. Nós temos geradores, fontes menores de energia. Eles precisam de uma fonte grande de energia. Terão que retroceder. E antes de voltarem com reforços do Central Loop, nós mesmos bloquearemos o túnel. O comandante deles, o Jack Matt, não vai arriscar uma luta no escuro com os infectados e os renegados no cangote. A gente vai recuperar a velha Villador e você vai para o centro. A gente vai recuperar a velha Villador e você vai recuperar a velha Villador. A gente vai recuperar a velha Villador e você vai recuperar a velha Villador e você vai recuperar a velha Villador. A gente vai recuperar a velha Villador e você vai recuperar a velha Villador. Opa, ai, vamos saber ai Foguei Ó, tem um ponto aqui Não, de parkour, não quero Figa Nossa, ele tá longe, poxa, ele tá indo ao contrário Entendeu não, ele tava aqui Poxa Vai correndo assim, depois dá um pulo pra você ver O moleque voa É, eu vi Paga, bunda Vou ter que pegar os talentos dos portos do zombie Ah Cadê isso? E aí E aí em cima E aí 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 Oxe mas tem que fazer espaço Olha aí Mas é um problema Aqui dentro Vou te puxar Olha isso, mano Ele tá bugado Veio atrás do cartão da Sparker? O que que você tá procurando na Sparker? Como assim? Bom, você sabe Algumas pessoas só vêm aqui por um motivo Eu vou falar Seria ótimo conhecer alguém Ficar amigo E aí Quem sabe É o que você pensa de mim? Que fofo Que tal a gente Dar uma volta? Ah Escuta Será que Você podia cuidar do Mo de vez em quando, hein? Meu filho Pera, o quê? Não quer passar algum tempo com ele? Garotos de 13 anos não são tão ruins É a melhor idade Dá pra ensinar os movimentos de parkour De luta Seria bom pra ele Ter uma figura paterna Não, não Você veio na Sparker Pra procurar uma babá? Ele não é um bebê Você não prestou atenção? Enfim, eu te falei que eu estou trabalhando numa fazenda O que me diz de um saco de batatas por hora, hein? A certeza que o Mo é um garoto incrível E eu até queria muito ajudar Mas tem tanta coisa acontecendo comigo agora, sabe? Claro, Aiden Eu entendo Boa sorte com isso Que viagem é essa aqui, cara? É não Ela vai ficar de dia, 7h40 A vitalidade está abaixo Selecione os remédios Que? Não 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 É só vida Aqui, ó Pera Pera Foi só isso? Que viagem é essa aqui, cara? É Aqui, ó Tem missão aqui, ó Level 1 Level 1 2 A luta pela água E a arma suprema E tem outra aqui Teste Vamos terminar o level 1 Pra não ter mais essas missões Que são Esse level 1 é zumbi fraco Vamos lá Ó Tchau Eu não vou subir não, mas eu vou subir lá Tem que usar a super corrida, vai Aqui, ó Só briguei Aqui, ó Tem que usar a super corrida Tem que usar a super corrida Eu não uso aqui Tudeu Ah, vamos Vou descer caralho meu não fez usar e eu tenho pressionado aqui dois armadura o que é o que é o nosso o que são gatos o que é a felicidade senão a doença dos tolos agora me confundiu espere você parece ser um homem de poder deseja possuir a arma mais poderosa do mundo a arma mais poderosa do mundo qual você verá com seus próprios olhos eu revelarei sua localização e em troca você me dará todo o seu dinheiro só que não o que é o dinheiro lá só que não algo inestimável compra comida bebida me faz não morrer de fome posso continuar tá bom então 200 e garantia de devolução do seu dinheiro se você não valorizar a arma como eu eu devolverei o seu dinheiro eu aceito o meu desafio eu não sei tá não é só parece não tá dentro procure baús é porque você não tem recuso e adulto com vista para o leste de horseshoe e no telhado de escritórios ali perto o último que você abrir conterá a arma mais poderosa do mundo a vai ter ainda mais missão você vai encontrar merda não vai ser fácil o jogo tá muito mais colorido que o meu é porque não meu o meu tava antes mas agora o seu tá mais falar e peraí ah eu vou ligar o negócio que daí nem vídeo é inacreditável continua ganhando que os vigilantes noturnos construíram esses ruins e para lá não qual é que eu vou e e o tanto que eu rastejo velho e se prenderam o negócio de rastejar não não né aqui e aí e se volta rapidão e aí e aí e aí e aí e aí e essa missão perto de outra missão É o level 1, é lá embaixo, vai ser. é mentira o merda o que aconteceu aqui o que é a missão aqui e leve um é ver um também é só para essa missão não vem cá não é o principal não eu gosto de briga de mulher mas esse pai daquela história lá entre os dois mesmo elas eram as melhores amigas que aconteceu roubaram a farinha da teresa ontem à noite tudo de uma grande colheita agora meu tom é colorido é verdade sim isso vai ficar sem nada sem farinha sem vendas sem dinheiro ela e o filho não vão durar nem um mês e será que ela precisa de ajuda a teresa porque tá procurando um bico não é por isso que eu você é um peregrino né vocês não fazem nada de graça quanto eles desembolsaram pela água ela deve ver que tá perto da loja valeu pela dica e aí o que é que nós ia fazer o que tá acontecendo aqui né dá para espalhar os explosivos já eram vou pra praça das estrelas A última mensagem veio de lá. Ai, nossa! Exato. Aiden, sim. Arma Suprema ali. Cuidado! Alguém entregou a gente. Vai achar os explosivos. Sem isso, não dá pra prosseguir com o plano. O azul, o... Esse aqui é dos sobreviventes. Esse aqui é do negócio. Vamos fazer aquela ali que eu marquei. Vamos pegar ela também, que eu tava perto. Acabar com essas missões de level 1. Vamos, são fáceis. Porque sempre eu que tenho que pegar linha. Eu perdi. Vamos pegar aqui. Cara, que isso é interessante. Muito interessante. Muito interessante. É praticamente um de nós agora. Ah não, tá voltando pra trás. De novo. Ah não, eu vou te teleportar. Eu só subi no buraco, velho. O que é tão interessante? O que? Ah, esquece. Ah, peraí. Você não é o... Sim, eu te vi em ação. Você não tem medo dos infectados, né? Mesmo perambulando pela cidade à noite. É. 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 É dele mesmo. Que lindo. Olha. Eu me escondi e devotei a minha vida à pesquisa dos infectados. Eu tenho relatório sobre o que pudermos aprender sobre eles. Devemos isso às futuras gerações. Interessante. Cara, eu não sei se eu vou. É isso. Que lindo. É essa coisa. Isso eu vou te ouvir. Ah. Você está escutando a musiquinha? Tantan, tantan, tantan. Ah, Jimmy. É isso que eu vou te ouvir. É, eu vou te ouvir. É isso que eu vou te ouvir. É. Falando infectados, não. Como assim? O THV GenMod usado no bombardeio acionou mutações descontroladas no DNA dos infectados. Isso gerou novos tipos, como os histéricos, os suicidas e os brutos. Cada um mais perigoso que o anterior. É ela. É ela, lógico, eu sei. Você precisa de mim? Pra quê? Para conduzir minha pesquisa, eu preciso de presença de campo. A maior parte do meu pessoal desapareceu. E eu estive te observando. Mas, obviamente, é uma tarefa perigosa. Com a sua experiência, você poderia contribuir enormemente. Você me ajudaria a confirmar as minhas descobertas? Bom pra você. Seu trabalho parece crucial. Ótimo, obrigado. Com certeza você já notou o que acontece com os infectados após a mutação. Eles se tornam mais fortes, rápidos e ágeis. Você já encontrou o tipo que pula mais alto que os demais? É um volátil. É, acho que não. Não foi isso que a minha pesquisa mostrou até o momento. Eu não acho que você vai ser de muita utilidade. Obrigado. Tem gente que falar com ele de novo. Então vai. E aí, tem interesse? Precisa de mais tempo pra aprender e ser de alguma ajuda. Não tem como não. A mulher que começou a arena do Marçal. Aprenda mais sobre os infectados e retorne depois. Vamos nessa aqui, local desconhecido e já faz a missão ali. E aí, amor, missão. Nossa, só uma. Vamos ver se eu pego o corpo deles. Vem pegar o corpo deles devagar, vamos. Caramba, que coisa foi essa. Pacificadores emboscaram o seu transporte? Revistaram todos. Depois de um tempo, acabaram achando as bombas. Alguém avisou os caras. E pegaram tudo? Não sei. Saíram correndo de repente. Que? Cadê os explosivos? Ei! Estavam no pátio. Vamos. Talvez não roubaram todos. Sorte que os infectados apareceram. Todo mundo correu. E as bombas ficaram pra trás. Por que não roubaram eles? Estavam debaixo do nosso nariz. Que burros, hein? Que vergonha. Caralho! Porra, hein? Vamos ver. Acabei. Pega, pega o trem dele. Vai, vai explodir. Você acertou o negócio. Não consigo pegar nada. Vamos lá. Vou pegar o negócio das bombas aqui. Ah, eles dá uma. Tem que catar esses traízes do corpo. Porra, eu pego todos os corpos. Tem que pegar essas caixetas aí, mano. Tá vendo? Tá vendo? Tem um monte. Ah, tá. Isso aqui, ó. Abramo aqui. Vou pegar a sua, você pega a minha, ó. Ah, não. É ruim. Amor, amor. Eu quero dar uma zoa aqui. Eu desviei. É da arma secreta aqui. Opa, uma lança. Tem outra, amor. Eu não entendo. Esse bicho é maior do que aquele... É o nível, né, amor. Ah, o tamanho não tem nada a ver, não. O outro é forte. O que é isso? Ele explodiu. Ai, me viu. Eu peguei. A última. Alberto, tô com os explosivos. Mentira. Essa é a missão do jogo. Eu nem tô esperando. Eu nem tô esperando. Eu nem tô esperando. Volta logo. Aqui vou eu. Tá f... Hum, missão rastreada. Missão principal. Peraí. O local desconhecido, o local desconhecido. O local desconhecido. O local desconhecido. Tava com o amarelinho, o cara falou assim, daqueles negócios de bomba. Eu falei, certeza que é. Vou passar uma cura aqui, neninho, porque... Tempo que demora. Tem que upar isso. Tem que upar isso. Ah, era três segundos? Aham. Peraí, amor. Essa aqui é nível 1 ainda. Missão suprema. Essa aqui é qual? Mercadoria roubada. Daqui perto. O que é isso aqui? Agora, todo mundo boneco tiver com essa amarelinha, é a principal. Não, não. Aqui, ó. Missão secundária. Aqui eu marco. Missão secundária. Missão principal é essa aqui, ó. Missão principal. Tá vendo? É porque eu marquei. Ah, tá ficando... Ah, é um esquisitinho. É porque eu marco, hein. Anda na parede aí, ó. O que é bom você andar na parede, vai? Tem que pular assim, ó. Então, né? Ah, tá ficando assim, né? Ah, tá ficando assim, né? Olha a abelha. Melo. Mas isso aqui não é nem tá precisando tanto, acho que eu vou até parar de pegar. Catei tudo aqui. Hum... Peguei, será? Peguei, né, Missão? eu falei isso aí não é da principal não essa que a gente tá fazendo achei que era e só o negócio da bomba o encontro e teresa o que como é que não abriu oi 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 eu tento abrir aparta que a gente pertar que as coisas oi e aí oi oi com toda a tereza ekahe Vamos lá. aqui ó não? não tem problema, tem ela tem ela não tem aqui ó, dourado pita, peguei o que tem aqui? não tem aqui malditos biomarcadores parecem correntes queria poder me libertar ai pegar o trem aqui que você não pegou não vai falar ideia para o teleporter achei ela bom dia peregrino eu já lembrei de te agradecer pela água soube que você foi roubada e pela minha melhor amiga eu estou arrasada eu estou arrasada eu estou arrasada de verdade eu estou arrasada mas por que você chegaria a essa conclusão de que foi a sua melhor amiga eu não queria mas quem teria sido ela estava guardando para mim depois das duas e agora tudo sumiu bem conveniente eu e meu filho ficamos sem nada se pelo menos ela admitisse e devolvesse a farinha eu a perdoaria eu juro juro por Deus se ela estiver com algum problema eu ajudo mas ela é tão teimosa e tivemos uma baita colheita a gente não teria ficado bem de vida mas agora vamos passar fome você tem provas de que foi a Ana que fez isso não exatamente mas estava no galpão dela né e eu que achei que ela me fez um favor se oferecendo para guardar eu vou jogar a roupa na aula ela está fodeu joga de jeito ela nunca sabe quem que é certo o que que é errado você pode falar com ela ela não vai me escutar talvez um estranho consiga contornar a teimosia dela a gente pode deixar isso para trás se ela devolver e se ela roubou porque estava com fome pode ficar com o que precisa a pintura do seu assim olha do meu a madeira vou pensar no seu caso de todas as horas Ana? Ana só quero conversar vai embora se falar comigo eu vou embora não vai demorar olha eu sei que a Teresa te mandou vir aqui foda-se ela foda-se você a volta que as minhas não abrem eu fiquei esperando eu fiquei esperando três anos pelo torneio da arena do massacre oxi 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 Ajudar? Lembrando que eu sou viúva? Ou que eu sou pobre? Que eu sou uma ladra de farinha imunda? Eu não estou te acusando de nada. Só quero ouvir a sua história. Quero ouvir a verdade. A verdade? Você quer a verdade? Aqui tem uma verdade. Eu nunca roubaria uma amiga. Nunca! E fim da história. A Teresa te falou dos seis meses de salário que ela está me devendo? Eu precisava que a Teresa vendesse a farinha para me pagar. Porque eu ia arriscar tudo. Meu bem-estar, o da Teresa e do filho, roubando ela. Ela falou que você estava guardando a farinha. Achei que era a melhor forma de ficar de olho e garantir que eu recebesse. Então a gente botou no meu galpão perto da torre. Seis meses de salário. Eu conferi hoje de manhã e nada. Tinha sumido tudo. Você não viu ninguém rondando por perto? Ou algo suspeito? Você não acha que eu já não teria falado isso? Só posso te falar que eu não roubei essa farinha. Eu não ia fazer isso com a Teresa ou comigo mesma. O computador até que está aguentando. Não, não. Meu trigo, meus peterrapas intactos. Ou seja, quem for só queria farinha. Interessante. Se importa se eu olhar o galpão, talvez só precise que alguém olhe de um novo ponto de vista. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Pessoas tão próximas não deviam se magoar. A porta está aberta. Quem devia ter as chaves? A porta que eu quero saber. Acaba aqui. Tem que investigar. Pronto, apertei. O rastro acaba aqui. Vai, acaba onde quer estar. É, vai. Quem tinha as chaves do galpão? Eu e o meu marido. Mas ele está morto. Ninguém mais, certeza? Não tem sinais de entrada forçada, Ana. Quem levou a farinha tinha as chaves. Ou fez cópias. Então você acha que fui eu? Se acalma e pensa. Quem mais faria isso? E por quê? Me ajuda a te ajudar. A não ser que a Tereza tenha razão. É difícil dizer. Imagina se a voz principal fosse do Axel. Tem o Dodger. Aquele sujeito é capaz de tudo. O Dodger de novo. O filho da Tereza. É só isso que eu consigo pensar. Eu falei que era ele. Esse pantão foi na outra. Além de que, é o tipo de coisa que eu esperaria de um cara desonesto como ele. O tipo dele nunca coloca as mãos em trabalho de verdade. Eles ficam lá e se aproveitam da tragédia dos outros. Mas eu... Eu... Ana, ei. Me deixei levar, desculpa. Acabei de perder meu marido e isso ainda me afeta às vezes. Desculpa. Onde eu estava? Certo. O Dodger andou perguntando sobre a colheta da Tereza. Grãos, volume e etc. Não dei muita importância na hora. Eu tento não prestar muita atenção em vermes assim. Se quer falar com ele, você vai encontrá-lo no bazar. Mas vê se toma cuidado. Ele não se importa com as pessoas. Só com o dinheiro. E o filho da Tereza? Por que eu faria uma coisa dessas? Em geral, eu não suspeitaria dele. Garoto bom, conheço a vida toda. É como um filho pra mim. Mas está quieto ultimamente, como se estivesse escondendo algo. E talvez esteja... Mas não, o Benny não teria feito uma coisa dessas. Ele sabe que é a partir do coração da Tereza. E mesmo se tivesse pegado a farinha. Por quê? Acho que essa é a questão central para todos os envolvidos. Onde eu acho o Benny? Não sei bem. Ele tem se mantido bem distante. Dito isso, eu tenho certeza que a Tereza colocou ele para guardar os armazéns e proteger as poucas mercadorias que sobraram. Vou procurar por ele. Acusações são bastante devastadoras por aqui. Eu estou acabada. Não se acharmos a farinha e provarmos que foi outra pessoa. Talvez. Mas pela minha experiência, o estrago já foi feito. Talvez sim, talvez não. Vamos ver o que eu descubro. Desisto. Caramba, que história. Que mexida. Não, o Dodge está lá no negócio. Espera, amor. O quê? Tem duas missões aqui ainda da arma. Está no um. Não, 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 não. Não, não. eu passei eu peguei tantos treinos meu Deus eu tomei umas porrada aqui o trem ta bem encima dessa porra Ah, vou morrer, vou morrer. Amor, o que é isso? Tem que passar uma coisa, gente. Tem que subir em cima. O que é isso? O que é isso? Descer a escada aqui. É por aí. Eu já subi lá. Eu já sei, já vem cá. Baú no topo. Tá aqui. Não tem nada. A gente pode ir lá no 2 agora. Uh, olha. Não, amor. Não, amor. Onde você tá indo? Não, não, moleque. Não. Mano, não corre naqueles lugares. Tipo assim... Eita, mano. Traque as portas com essa joça. É, né? Tem que chegar em ponta. Eu não posso te teleportar. Ah, assim. Mas eu chegar lá no dormitório. Eu acho que tem dormitório. Dois. Você sabe... Isso era um campanário, na Idade Média. Eu queria saber o que aconteceu com os hijos. Sim. Sim. Tá longe? Deixa eu ver onde você tá... Um tiquinho, viu? Ixi Como é que você morreu? Vai com a queda Como que morre? Seja queda ou bicho? E aí, então Você quer dar uma coisa? Tem linha É a missão O trem da auto-lice é o Fernando de onde cai O trem tem cheio de corda, cheio de trem Caiu, ele morreu Ele estava no chão quando eu ia É o mesmo caminho Deve ser vetspeira Deve ser vetspeira Tem que dar um negócio de... Pera, ah não. Caiu? Caiu? Eu fui abrir pra essa tela! Caramba! Quase me fodi. Tô te vendo, olha aí, eu sei. Sei lá, olha aí, ou seja, correu pro céu! Pelo menos você não tá voltando tudo. O que que eu tenho com esse lugar? O que que eu tenho? Aquele maluco vai ter que explicar direitinho. Ah não, mano. Não, cara! Que saco! Mas acredita que... Aqui tem um baú pra ser que você não pegou ainda, mas ainda a missão não tem nada aqui. O Vader falou que aí o cara vai ter que explicar. Ae! Da missão não tem nada. Não, tô nem indo. Vem cá! Não, aqui, ó. Esse aqui você não pegou não. Não tem nada mesmo. Ó, então o que eu peguei foi pra você. Pera aí, mano. O cara vai falar que o cara vai ter que explicar. Tem uma missão leve 1 aqui, ó. Você consegue ver? Vai rumo aqui, ó. No rumo da amarelo, pra mim. Tchau, amor. Que saco! Não, não. Ai! Pera, pera, pera. Eu te ressuscitava. Eu tava do lado. Não! 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 Foi graçado! Foi um... Tinha dois baús. Você caiu no meio, Deus! Não, não! Não, não. Não, não. Não. Não valeu! Nada. Não, não. Ahahah... Nato! Tinha dois baús. Tinha dois baúbam. Ah não, tá chato. Ai, agora que eu tô lendo. Ai, ai. Ô vagabundo. A coisa que a gente precisa, e você acha isso negativo? Ai, eu sou aquele peregrino. O que tá pegando? Foi você? Ótimo. Recebemos a nossa ração hoje. Mas a Maria quer usar tudo pra lavar o cabelo. Porque eu não vou aguentar mais um maldito dia desse jeito. Só porque você não se importa em ter o cabelo como de uma ovelha suja, isso não significa... Eu só quero aguar as plantas, Maria. Pra que vai servir o seu cabelo brilhando se você morrer de fome? Vai chover hoje à noite. Eu garanto. Você vai usar água toda e depois vai chover. Essas plantas não precisam de tanta água assim. Esse é o seu jeito de mostrar que você não liga pras minhas necessidades. Tá, mas e se não chover? Vai chover, eu te garanto. Como? Quando você aprendeu a fazer previsão do tempo? Eu consigo sentir no meu coração. Eu acho que precisamos controlar nossas emoções pra tomarmos decisões racionais. Me fala o que isso quer dizer. Foi você que começou a falar sobre sentir a chuva no seu coração. E tá óbvio que você ficaria feliz vivendo em um chiqueiro. Beleza senhoritas, eu tenho que deixar vocês. É que pra fazer Grey? Com que tal coisa nem poucaiminha de agarrada, tu querföre, hein? Aleluia com você! Ei, não? O que é? Nada. Os lutadores começaram a morrer na Arena do Massacre. Eu acho que não quero dizer isso aqui, né. Você é um viajante que nunca volta pra casa. É o fim da estrada que volta, ou é a estrada do fim? Ah, vagabundo. Mas a gente não vai conseguir aqui. Antes que você fale o que é uma lorota, se não a idolatria dos idiotas. Eu vou arrancar... De onde vem tanto ódio? De onde? Eu subi o viaduto que nem um retardado. Pra nada. Não consegue ver? Você conseguiu a arma mais poderosa, afinal. É a perseverança. O quê? A arma mais poderosa do mundo é a perseverança. Que você provou possuir após subir até o topo. E eu te paguei por isso. Devolve meu dinheiro. A perseverança vai superar as maiores dificuldades. E a falta dela vai te destruir. Do modo como destruiu o nosso mundo. Ganhe a guerra mais rápido. Pesquise o vírus mais rápido e com desleixo. E o que você vai escolher? Vai sacrificar sua perseverança só pra ter seu dinheiro de volta? Não tinha nada lá. Devolve o meu dinheiro. O que é? O meu punho em sua face, se não o nariz quebrado de um vigarista. Tá certo. Já entendi. Aqui. Toma o seu dinheiro. Você tem muito o que aprender. Queria saber que diabos tá rolando no anel central desde que os pacificadores não daram acesso. Não dá pra mim. É que os renegados estão prestes a atacar. Aiden, você tá aqui faz um tempo. É praticamente um de nós agora. Pô. Mais dois desafios e a arena do massacre vai ser minha. Aiden, você é herói pra caralho, sabia? Ah. Tem missão ali level 2. Vamos nessa aqui mesmo. Tá marcado. Tem que dar mais ainda depois de lá, mas já foi a principal. Inacreditável. Ele me acertou. Hum. Todo mundo tem, nossa. Inacreditável. Ele me acertou. Que não me acertou. Sabe, às vezes eu me pergunto o que fizemos errado. Com certeza, Deus está nos pôr. Eu vou ter que dar uma saída agora, mas... Você é o Dodger? Ora, ora. O próprio peregrino. Tenho um conselho pra você. Antes de oferecer água pra alguém, veja se a pessoa está com sede. Qual é o seu problema? Meu problema é um tanque inteiro de água que ninguém mais quer comprar. Só quero te perguntar algumas coisas. Tá de sacanagem. Eu tenho cara de balcão de informações. Eu estou gerenciando um negócio. Não veio pra virar meu cliente, então vaza daqui. Roubaram a farinha da Tereza. E eu quero descobrir quem foi. A farinha da Tereza foi. Mas como assim? Tá bom, eu soltou duvidos. Sabe onde o Benny pode estar? Eu tenho cara de ser a mãe dele. Pode acreditar. Eu não faço ideia de que fim ele levou. Ele se deu muito mal no nosso último jogo de cartas. Praticamente apostou a fazenda. E perdeu. Então, se você está procurando a farinha, ela não é mais da Tereza nem do Benny. Ela é minha. O garoto devia ela pra mim. E se sumiu, ela foi roubada de mim. Ah, então o Benny deve pra você. E muito. Até as calças, por assim dizer, de farinha. Você acha que ele roubou? Talvez. Ele é um garoto idiota que deve achar que vai me impedir de tentar receber. Tenho que achar ele, então. Fala com a Tereza. Ela costuma manter o garoto na rédea curta. Menos nas noites de pôquer, claro. O que sabe sobre uma mulher chamada Ana? Que é a que trabalha pra Tereza? Não sei muito, não. Eu costumava jogar cartas com o marido dela. Antes dele, sabe, empacotar. Ele nunca falou mal dela. Nem depois de encher a cara. Isso já diz muita coisa. É, então ela é de boa. Agora você sabe que eu tenho muito mais em jogo. Se não acharem a farinha, eu saio perdendo. Você pode olhar os armazéns da Tereza. É o tipo de lugar que um garoto idiota como o Benny pensaria em se esconder. E se conseguir recuperar a farinha, faz a gentileza de trazer ela pra mim. Eu vou te pagar muito bem pelo serviço, é claro. Vai poupar sofrimento pra todo mundo e... Ei, se eu receber a minha farinha, podemos esquecer isso. Uff. Merece uma estátua. Bom te ver. Correr pelas ruas à noite? Cara, já é a dureza dos telhados. Onde ela? Tem missão secundária. Põe aqui na farinha. Põe aqui na primeira. Tem que jogar dois. A primeira está dando aqui. Olha o número um. A pista tem que sair daí, né? E aí? E aí? E aí Ih, tem choque aqui, porra. Bem vazio pra um armazém. Chega. Esse chão não parece ser seguro. Talvez haja outro caminho. Amor, vamos andar junto com o Jason. Ei, mas que porra você tá fazendo aqui? É você, peregrino? Você não devia estar aqui, cara. Como conseguiu entrar? É, Penny, né? Precisamos conversar. Não tô gostando. O Dodger te mandou, né? Fala que eu tô juntando o que eu devo pra ele. Eu só... Eu só ainda não consegui. Calma aí, Penny. Só você tinha motivo pra roubar a farinha. Seu maldito! Tá achando que só porque trouxe água pra gente vai poder mandar e desmandar e tudo? Me fala que não é verdade. Não vou te dizer nada. Choque aqui! Penny! Tinha coisa lá em cima que eu não olhei, velho. Barulão. Aqui, ataque. É. Vagabundo. Boa na nossa frente. 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 Falta um negócio aqui Tá bugado aqui esse cara Vem cá amor, eu tinha um trem lá em cima Onde você tá Benny? Abri, vai tem choque mano Cuidado Ah tem um cara aqui Ó Então Ah joguei velho Resolvido Vai parar em cima Vai parar em cima Olha aqui uma marca ó Vamos pegar essa marca aqui Meu Deus que tanto Defendi Dá 9 e meio pra ele Vai 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 a rola é crescendo e o bicho pega e aí e aí Meu Deus, apareceu. Tem lugar para dormir, você quer? Não. Não, não. Alguém tá tendo um dia bom, hã? Ah, cara, e como? Vem cá, dá uma farejada. Pera, farejada no quê? Exato! O fedor se foi, não é? E aí, come o perfume, mais pra lírio ou violeta? Sei lá, violeta? Violeta. É o perfume favorito da minha Madeleine. Madeleine? Finalmente. Eu posso cortejar a mulher mais maravilhosa do mundo sem vexame. E é tudo graças ao cara que abriu as torneiras pra... Pera um minuto. Puta que pariu, é você! Você é o Aiden? Talvez. Se for, eu posso pedir uma coisa? Tem um item que eu queria dar pra minha Madeleine. O quê? Um vestido vermelho da antiga loja de roupas que fica no início da estrada da estação, no fim da pedreira. Ah, tá zoando, né? Eu sei que é complicado, mas a Madeleine, ela usou um vestido como esse uma vez. Ele vai trazer nossas velhas memórias de volta. Você sabe, diante de tudo isso, vou virar um velhote até conseguir entrar lá. Você entende? Enquanto isso, um homem elegante está cortejando a Madeleine. Certo. Então você não tem muito tempo. Exato. Olha, tá vendo aquela foto atrás de mim? É isso que eu tô procurando. Onde que é essa missão, poxa? Reza a lenda que os vigilantes noturnos construíram esses moinhos. Tá dormindo, irmão? Deixa eu ver onde é que tá... Nossa, só pra ver onde é que é essa missão noturna aqui, porque eu acho que... Perfume. Na secundária. Ué, e aqui? Ué. A bola está com você. Eu não tô entendendo onde é que tá essa missão. Da soupe virá a mulher que a mãe dela foi. Lá tá, mercadorias roubadas. Pronto, agora eu pulo. Acho o vestido. Olha onde tem que achar o vestido. Já tô lutando há cinco anos. E ainda nenhum convite pra arena do massacre. Boa noite, Aiden. Onde que eu falo que eu tava vestido? Ah, ó. Conheci um homem. Conheci um no baia chamado. Ele não tá rastreando, pô. Ele não tá rastreando, pô. Ah, mano, não tá rastreando o vestido. Ai. Loja abandonada, ó. Tem uma aqui. Não tem rastreando. Não tem rastreando. Não vi que ele falou. Cadê ele? Tá aqui. Tem como conversar com ele? Tem que ter. Não, esse daqui não... Não tem como conversar com ele. Ele não tá rastreando. Ah, mano, dorme aí. Vamos fazer essa missão. Tá falando? Ah, esse aqui é perfume. Então, eu pus pra rastrear, mas ele não tá indo. Vamos ver essa aqui. Essa aqui rastreia. Rastreia também não. Rastreou? Marcar local. Não tá marcando. Opa, essa roubada. Opa, essa mesmo que ele tá fazendo. De revolução principal. Olha lá, essa rastreia. Vamos lá, de noite mesmo. Dá uma curada aqui. Que demora pra curar, né? É porque você não criou. Você aprendeu a criar, entendeu? Acho que tem que... Eu tô descendo aqui. Oh, já vai me ver. Sai daqui. Sai daqui. Eu vou descendo aqui. E´MARRE! Consegue. Opa! Vamos lá. Vou lá. Tá falando. Nossa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele é preguiçoso demais para fazer as coisas. Mas cara, não fala que eu disse isso. Qual é o significado disso? Quem que é essa? Tereza. Olha os dois, hein? O seu filho é um ladrão. Eu vou levar ele para conversar com os guardas. A não ser que ele diga onde escondeu a farinha. Agora. Já te falei, cara. Não fui eu. É claro que não. Você está maluco? Não vai ser fácil, tenho certeza. Mas todos os sinais apontam para o seu filho. Especialmente o sinal mais importante. Ele tinha um motivo. Hora de abrir o jogo, Benny. Fala para a sua mãe da sua dívida. Do jogo de cartas que você perdeu. Por favor, acha mesmo que eu não sei o que acontece com o meu próprio filho? Ele não tem nada a ver com isso. Solta ele. Sou eu quem vai confessar aqui. Falei. Falei. Trabalhamos meses na colheita. Trabalhamos até esfolar os dedos. Rendeu bastante para durar meses. Iamos ter pão suficiente para alimentar todo o bazar. Mas sabe o que o Dodger iria fazer se pegasse ela? Vender de volta para a gente. Pelo triplo. Acabaríamos pagando pela nossa própria farinha. Uma piada cruel. Por causa de um jogo de cartas, acabaríamos na ruína. Não dava para aceitar isso. Não mesmo. Então, onde está a farinha? Embaixo da torre de água. Você tem que entender. Ela não pode ir para o Dodger. Por que não? Ele ganhou honestamente. Dodger? Honestamente? Difícil. Ele é um trapaceiro. Todos sabem. Só não temos como provar. Tá bom. Digamos que tenha razão. A missão está igual a história aí na cama? Será que podemos dar outra coisa para ele? Alguém como o Dodger não parece ser tão flexível. Ele tem que ser, cara. Fala com ele, por favor. Pede mais um tempo. Qualquer coisa. Te imploramos. Ah, deixa eu pensar sobre isso. Resolva a dívida com o Dodger. Pudeu, velho. Falando, hein? Vamos aproveitar e fazer essa 3 aqui, que é da DLC, para nós sumir do mapa, essa porcaria. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Descusta me ver agora, não desviar tão ruim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é um chapéu, é uma fedora, herança de família. É especial. Foi meu irmão que me deu. Eu sou um otário. Desculpa, Ciro. Eu sei da beleza. Que saudade. E você? Tem família? Uma irmã. Não vejo ela desde... Tudo isso. Eu sei como se sente, Ciro. Tipo um fantasma que te segue por todo lugar. Sacou o que eu disse? É. Eu prefiro não falar sobre ela. Ela mora aqui perto? Ela mora aqui perto? Falei que não quero falar sobre ela. Beleza. Claro, campeão. Meu irmão tinha 15 anos quando... Ele tinha estilo. E lutava bem demais. Mas não queria lutar. Isso irritou meu pai. Depois... Perda de membro familiar. É. Perda de membro familiar. Amarela lá, meu bem. Amarela. Perda de membro familiar. Peguei no rolamento. Vamos animar um pouco as coisas. Mas sem. Nem podemos. A não ser que concorde em cortar o tempo em 10 segundos. Fechado. Vivendo perigosamente. Já era uma missão impossível mesmo. É o que vamos ver. Vai fazer lá, né? Aiden. Você achou a minha varinha? É sobre isso que eu vim falar. A Teresa e o Benny estão bem ferrados. Não pode perdoar a dívida? Ou talvez dar mais tempo pra eles? Ah, se foder. Quantas vezes eu vou ter que dizer que isso aqui não é caridade. Eu não obriguei o Benny a jogar. Se um homem não paga suas dívidas, ele não é um homem. Não é? Idiota é quem faz idiotice. Vai ver só quando sobrar os panos que cobrem as bundas, eles vão aprender uma lição importante. Quer saber, Aiden? Na verdade... É. Eu acho que eu tenho uma coisa que pode ajudar todo mundo. Sinceramente, quem liga pra farinha? Por acaso eu vou virar um padeiro de repente? Eu acho que não. Mas eu quero o que me devem. E eu e o Urban temos uma aposta. Não é justo. Ele não. Ele corre nas paredes. É claro que é justo. Não tem nenhuma regra contra ele ir pegar. Faz isso, Aiden. Faz isso, Aiden. E o que o Urban tem que me pagar vai mais do que cobrir as perdas com a farinha. E vai ter um extra que eu posso dar pra você. Pera, do que exatamente estamos falando aqui? Sabe, no topo da igreja tem essa... Bom, vamos dizer que é uma bandeira. Não dá pra ver do chão, mas essa bandeira... Não é cara. Bom, não é uma bandeira. É desde que as mulheres estavam colocando a roupa um no outro. O Urban e eu apostamos que eu ia achar alguém pra pegar ela pra gente. Eu venho aumentando a aposta há anos. E o Urban cobriu a aposta todas as vezes. Mas com o valor que a gente tem em jogo agora, seria um pecado não arriscar. Ah, sem pressa. É melhor você continuar aumentando a aposta até ficar boa de verdade. Como é que é? Vai cagar pra dentro de repente? Não, eu só tô preocupado com você. Vai ser o seu fim se perder agora. Sem a farinha e tudo mais. Eu topo se o Aiden topar. O limite de tempo é foda pra caralho. Mas eu boto fé no Aiden. E aí, tá dentro? E aí, irmão? Vamos nessa. Então vamos começar de uma vez, tá? 3, 2, 1, vai. Anda, Aiden. Conto com você. Missão infinita. Já começou? Já começou? Já começou? Já começou? O que eu tava contando era sério. Meu Deus. Me ajuda, mano. TinhaARY Que coisa? Que coisa é sério. Oh... Quebra isso. Ah, vai embora. Eu acho que eu estou no lugar. Que massa, velho. Essa é massa. Gostei. Que missão foda. Não, eu não tinha conseguido. Você viu o tanto que é massa. É massa se eu fosse do louco, deixa eu ver. A forma do sono não é. Tá no chão. Tentei e consegui cair de novo. Como sempre. Conseguei, e agora? Ah, velho. Que graça não, mano. Desculpa por mim. Nada, mano. Eu vou ter que sair daqui. Algumas pessoas estão por cima, e outras... Eu... Eu... Eu te dei dinheiro pra comprar água, hein. O que você fez? Eu apertei. Tem tempo. Tem tempo. O que você fez? Foi muito bom. Obrigada. Não, sobrou uns dois minutos e meio. Não te avisei, Corvan. Eu avisei. Eu tô esperando por isso há anos. Temos um vencedor. O desafio da cueca foi superado. Mandou muito bem, Aiden. Tá bom, chega disso. Não precisa ficar tão feliz. Agora acabou. Não tem mais nada pra eles inventarem, não. Vai anular a dívida da Teresa e do Benny? Como se nunca tivesse existido. E você, meu novo amigo, salvou o dia. Pegue isso e obrigado. O que é que vai dar, gente? Missão de level 1, né? Infinita. Voltar lá. Missão atualizada. Fale com Tereza sobre... Amor, não acabou. Ai, deixa eu ir lá. Eu vou tentar fazer um negócio, tá? Ah, tinha uma missão aqui. Eu vou ir lá na missão, eu te espero lá. É um problema, foi por aí não. É um problema, foi por aí não. Nossa, tá louco. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.